Salve, salve, galerinha BR! Eu sou o Cascudo Pescador, do canal NamedD, sejam todos bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje, vim trazer para vocês um projetinho bacana aqui. Amplificador caseiro a partir do TDA, vamos tentar dar o foco aqui para vocês, TDA 7265B. Esse TDA nós conseguimos extrair 30 watts RMS dele, eu tenho dois aqui. Dois dele de sucata. Eu vou ser breve aqui nessa parte, que eu vou ter que fazer a minha trilha ainda aqui. Esses dois CIs de amplificação aqui, um vai dessa forma, deixa eu virar aqui. Nessa parte e o outro vai aqui. Eles são seis estéreos, nós conseguimos tocar dois alto-falantes em cada. Se nós formos utilizar nessa trilha aqui, nós podemos tocar quatro alto-falantes. 30 watts RMS a 28 volts, com três tensões, mais, zero e menos. Eu já tenho minha ponta retificadora aqui montada, como vocês podem dar uma olhadinha. Uma ponta retificadora bem potente aqui, para estar aguentando. Ele toca aí um borrachudo aí de boa, dois borrachudos, tranquilamente. Tem o dissipador, esse daqui era de um rádio aí. Olha, tem um dissipador aí. Eu vou desenvolver a minha trilha e daqui a pouco eu retorno então aqui, com a solda e posteriormente o teste. Eu gosto desses CIs aqui, porque eles são bem potentes, pessoal. Você consegue extrair um poder de amplificação dele bem bom. Então, quase aí dá um módulo automotivo, os dois aí, se tocar assim, 14 volts, só para usar no carro de boas. Daqui a pouco eu volto então com a nossa trilha. Já estou aqui com os arames para estar desenvolvendo. Se você não sabe como faz a protoboard caseira, aí tem vários vídeos aí no meu canal. É só você entrar em invenções geniais. E esse amplificador aí, que é um dos mais tops que eu fiz, que eu estou fazendo, e vai ficar lá na playlist, o amplificador top. Estou aqui com a minha trilha pronta. Vamos dar uma olhada para ver como que ficou. Ficou bem legal. Nesses pontos bem perto aqui, quando você for fazer, e se você for fazer assim, você confira com o multímetro para ver se não ficou fechando curto uma trilha na outra. Nós vamos iniciar pelo CI, os dois CIs, e o restante dos componentes são poucos componentes. Eu quero ver se eu coloco aqui um potenciômetro para erguer o volume para cada um também. Vou adaptar uma conexão entrada RCA. O meu dissipador, ele vai ficar aqui. O dissipador já vem com o cooler. Eu acho que vai ficar bem bacana. Talvez tenha que refurar ele também. Vamos lá então iniciar a fixação. Eu vou estar deixando o datasheet desse projeto disponível no link abaixo. No datasheet tem duas ou três opções de você estar desenvolvendo o teu layout. Tem uma aí com três voltagens e tem a simples com apenas duas voltagens. Centraliza o melhor possível para o dissipador pegar bem depois. Se você tiver um TLA parecido, talvez o projeto sirva. Mas o que eu recomendo para vocês é baixar sempre o datasheet do teu CI. Às vezes o CI é diferente e não vai adiantar você fazer o do vídeo que não vai funcionar. Então você precisa baixar o correspondente ao teu. Também estou divulgando aqui no canal. Aulas profissionais de eletrônica. Cursos profissionais de eletrônica. Profissionalizantes. Para você que quer montar o próprio negócio. Para você que quer entrar no mercado de trabalho em eletrônica. Que é um mercado que só cresce. Então aí é baratinho aí para você estar fazendo as aulas. Você ganha o certificado digital também. Mais de 100 aulas. Totalizando 160 aulas. De tudo mesmo. Eletrônica, sobre inversão, energia, conserto de placa. De celulares também, de eletrônicos em geral. Então esse aí foi soldado. O link para você estar adquirindo esse curso de eletrônica completo geral aí. Vai ficar no link abaixo do vídeo. Para você estar querendo, você que quer adquirir. Estar se profissionalizando aí. Montando a tua própria oficininha de consertos. Além de você estar adquirindo conhecimento aqui no canal. Você também vai estar adquirindo um conhecimento mais profissional. E com o certificado digital aí. Que é muito importante para você apresentar aí na empresa que você for contratado. Ou apresentar aí com currículo. No currículo também. Então não perca tempo aí. Bem barato. É só você aí pegar. Fazer aí a inscrição lá e tal. Você pode parcelar também. Parcelado aí. Cabe no bolso. Parcelas de menos de 50 reais mensais. Para você aí estar. Então entrando no mercado de trabalho. Então é um curso aí recomendado pelo canal Named D. Eu já falei aí do meu colega que eu indiquei esse curso. Ele fez. Não dá nem 400 reais o curso. Bem barato mesmo. E tem várias aulas gratuitas também. Para você que tem dúvida. Se quer mesmo fazer o curso. Você assiste as aulas gratuitamente. E depois vê se você quer fazer o curso mesmo. Então esse meu amigo eu indiquei. Foi um outro colega nosso aí. Do ramo de eletrônica. Todo mundo é meio conhecido aí nesse ramo. Daí o colega meu fez esse curso. Diz que era muito bom. Tal. Que tinha certificado e tudo. E daí o outro colega meu tal. Estava comentando. Daí ele até tinha questionado uma época atrás. Perguntando se tinha um curso de eletrônica. Daí eu acabei me lembrando desse curso. Eu tinha assistido algumas aulas também lá tal. Eu tinha gostado. Eu repassei para ele. Ele fez e veja. Não tinha muito conhecimento de eletrônica. Mas ele tinha vontade de aprender. E agora montou o próprio negócio. E está ganhando dinheirinho. Ele pega mais som automotivo. Rádio. Módulo aí. Para consertar. Que é uma coisa aí que sempre vai ter conserto. Né pessoal. Sempre vai ter para consertar. Então o ramo dele é mais. Para que ter som aí. Está ganhando dinheirinho dele lá. Que é a oficina dele. Então nossos CIs estão soldados. Também você pode estar acessando o nosso canal no Facebook. É na Meddê. Nosso canal no Dailymotion. Que é na Meddê também. Você pode estar acessando o nosso blog. Vai aparecer aqui embaixo. cascudopescador.blogspot.com Lá no nosso blog. Também você vai ver. O curso aí. É só clicar no íconezinho. Lá vai estar discriminado. Você vai ver como procede as aulas. Tudo. Como são as técnicas profissionais. Se você quiser. Você já adquire o curso. E também. Se você quiser adquirir um produto do canal. Você pode acessar o nosso e-mail profissional. Vai aparecer aqui também. cascudopescador.blogspot.com Então. Os nossos CIs já estão soldados. Bonitinhos. Vamos aproximar aqui para vocês verem. Olha aí. Cuida só para não fechar curto. Deixa eles alinhados. Que depois vamos colocar o nosso dissipador. Ficou um pouco distante aqui. Não quer dizer muito. Depois eu refuro ele. Vamos partir agora para a montagem dos outros componentes. Para a soldagem. Vamos virar a nossa trilha assim. Para facilitar a soldagem aqui. Para ficar melhor no vídeo. Resistor então R1. De 10K. Ele vai nesse ponto aqui. Circuito já do mudo aqui nessa parte. Se você não quiser colocar essa parte do circuito. Não tem problema. Não tem problema. Vamos ver. Para ficar melhor no vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos soldar o nosso idiodo zener Vamos tentar dar um foco Nosso idiodo zener é o seguinte pessoal É esse camarada aqui no corpo dele Vamos ver se consigo mostrar para vocês Está escrito ali 5V6 No projeto ele está pedindo de 5V1 Mas eu vou utilizar de 5V6 Que também dá certo Não vai ultrapassar muito 0.5V muito do que a gente pede Que vai aqui nessa parte De GND até o Reistor de 10K Aqui fica a chave do Do Standby E aqui Play e Moodle Eu fiz um erro aqui pessoal Esse de cima não é aqui Aqui vai o N560R Esse outro vai Nesse outro lugar que eu vou soldar aqui Por isso que é bom você sempre estar com o projetinho na mão Esse vai bem aqui Que é de 18K É o R8 esse O R5 foi soldado certo Agora nesse ponto que vai de 560R Que é o R9 E aí Os resistores desse lado foi soldado Então agora nós vamos partir para os capacitores Vamos iniciar então a soldagem aqui dos capacitores Começar pelos menores, eletrolíticos e cerâmicos Também vou estar deixando um layout Que eu redesenhei para vocês Para facilitar aí para vocês estarem verificando as peças Porque você vai vendo o layout lá Que ele está meio confuso Você tem que ficar procurando onde estão os componentes Esse layout que está disponível lá É para quem quer fazer no fenolite E o que eu estou deixando para vocês ali Para você fazer dessa forma aqui Que nós estamos acostumados aqui no canal Capacitor de um microfarad Ele vai desse ponto aqui Com o positivo para o lado do mais Nossa trilha, bem nessa parte Aqui na verdade é o C3 Vamos soldar lá no C1 C1 é de um microfarad também Que é para desacoplamento Aqui na verdade é o desacoplamento do áudio Do dispositivo que vai estar recebendo O som Porque pode ir energia lá no aparelho Pelo RCA ou pelo P2 E acabar danificando o teu aparelho Porque o GND do P2 vai direto A GND não tem desacoplamento Então precisamos ter desacoplamento aqui Porque senão você pode acabar perdendo O teu dispositivo Queimando a placa O C2 agora Agora sim nós vamos soldar o C3 Que vai ser nesse ponto aqui Até essa parte Do standby Moda standby O positivo vai para o lado do mais O C4 e o C6 Eles são de mil microfarad Por 25, 35 volts Que vai nessa parte aqui Mas eu não vou soldar agora pessoal Porque eles são grandes Eles vão atrapalhar Eu vou soldar então O C5 e o C7 Que são eletrolítico Ou poliéster Ou cerâmico De 0.1 Vamos tentar dar um foco aqui para vocês Ou de 100 NF De código 104 Que vai bem nesses pontos aqui também Onde vai os De mil microfarad Ok O C8 e o C9 Também são de 0.1 Ou de 100 NF Que vai nessa parte Até o registor De 4,7R Que é para a estabilização Da frequência Vai desse outro lado aqui também Vamos soldar os nossos eletrolíticos Então Esse ponto aqui É o ponto mais a trilha GND 0 E esse ponto É o lado menos a trilha Então sempre o lado positivo Do capacitor eletrolítico Vai assim Sempre Com o positivo Para o lado Da maior Energia da placa Lado D- Para o GND Desse capacitor E agora O lado do positivo Desse outro capacitor Ele vai para a GND E o lado menos Ele vai para o menos 28 Menos 35 Aqui Então é assim que funciona Galera E ainda está faltando Nesse ponto aqui Um transistor Que é o BC107 Pode ser o BC337 547 548 Qualquer outro Parecido ou equivalente Então o transistor Que eu vou utilizar É o BC547 Pode ser o B Ou o C Tanto faz É o mesmo transistor O pinote dele Vai ser da esquerda Para a direita 1, 2 e 3 Coletor Base Emissor No nosso circuito Aqui Vamos tentar dar um foco Vai ser coletor Base E emissor Do jeito que está pedindo Aqui vai o botão Então do Start Aqui do Start Do mudo E aqui do Standby Tranquilo Que nós vamos Estar colocando Esse aqui Numa carcaça Bem bacana Porque ele tem uma potência Legal para estar curtindo Um som Vou colocar aqui Outro lado ali Pessoal Eu não vou mostrar soldando Só depois que estiver pronto Os dois E nós vamos Testar ele Mas você não precisa Colocar Fazer essa parte Do standby Eu estou fazendo Porque Eu quero Para ficar mais top Pessoal Tranquilo Esse lado Já está concluído Aqui vai ser O mudo E o play O mudo Fechando o curto A GND E o play Você Remove o curto Aqui Para dar Standby Off Desligar Você Conecta Essa parte A positivo Da placa Para alimentar O circuito Com 5.5 5.1 volts E Standby On Ativado A GND Também Aqui vai o Nesse ponto PGN Que é o Massa Terra A saída Output De um canal Vai aqui Aqui vai ser O PGN Para você ligar Um alto-falante Aqui Nesses dois Aqui vai ser Outro output Para você ligar Um alto-falante Aqui e outro aqui Para você poder Utilizar dois alto-falantes Aqui entra A GND Um lado E outro lado E no GND Aqui No GND Você vai Ligar Então O massa E o negativo Do teu P2 O RCA Vou terminar De fazer agora Esse lado Daqui a pouco Eu monto Para nós iniciarmos A soldagem dos cabos E o teste Com a nossa Fonte E o transformador Então pessoal Já voltei Com a montagem Montei Outro Já soldei Os fios Vamos lá Então Algumas explicações Aqui O fio azul Que sai Do menos Da nossa Placa Do nosso circuito Vai ser Menos 28 Até menos 35 Ele aguenta Uma voltagem Bem maior Mas Estarei utilizando No máximo 35 Fio azul Vai no menos Da nossa Ponta Retificadora Esse lado Corre o menos Sai dos lados Aqui Desse ponto Aqui Daqui Até aqui Que vem aqui Desse lado Da bobina Retorna aqui E sai nesse ponto Filtragem Com Capacitor D1NF De código 102 Potência E filtragem Com eletrolíticos De 3300 Microfarad 4 De 3000 E pouco O positivo Entra aqui Vem aqui Contorna a bobina E sai nesse ponto Que sai no fio vermelho E vai Para a placa Dos dois lados Já o GND Faz a ponte Com os capacitores Eletrolíticos Aqui Vem nesse ponto Percorre toda a placa Que vem direto Do transformador No caso Essa ponte Retificadora aqui Eu retirei Depois remontei Ela de novo Removi Era uma ponte Retificadora De uma fonte Chaveada Mas nós vamos Usar trafo Talvez eu utilize Depois uma fonte Chaveada Que é mais leve E Consenta uma potência Maior Esse fio aqui É do mudo Esse é do mudo No caso Start Não precisa Quando bater a chave Do outro lado Ele sai Do GND Esse outro fio Aqui também É do mudo De cada um Você pode ligar Talvez Na mesma chave Você pode ligar Na mesma chave Se você quiser Também dá certo Esse lado aqui Sai para o alto-falante Desse lado Para dois alto-falantes Ou um Se você quiser Desse lado aqui Também Sai para um alto-falante Ou dois alto-falantes Se você desejar E tem o modo Standby Que vai nessa parte Que eu não soldei Os fios Eu vou soldar também Porque eu vou Colocar esse Essa placa aqui Numa carcaça bonita A tua carcaça Agora aqui Para fechar com chave de ouro Você pode derramar Colocar Derramar em cima Dela aqui Para ficar bacana É verniz Eu utilizo verniz Automotivo Para fechar Com chave de ouro Mesmo Para ficar show de bola Para não ter problema Na trilha Fuga de energia Qualquer tipo de Situação assim Esses outros Três fios aqui O vermelho Vai para o lado R Ou L Só vendo O projeto O preto Vai para o GND O marrom Vai para o outro lado Que pode ser O R Ou L Se você for utilizar Dois alto-falantes Em cada CI Desse lado É a mesma coisa Mas no meu caso Aqui O que que vai acontecer Pessoal Como eu tenho Dois CIs Eu vou tocar Um alto-falante Em cada CI Eu poderia tocar Quatro Se você tiver Só um CI Você vai tocar Dois alto-falantes No teu CI Ou apenas um No meu caso Como eu tenho Dois CIs Eu quero fazer Estes dois CIs Um Virar mono E outro mono Para eu juntar Depois os lados E eles virarem Estéreo Os dois Então o que que eu vou fazer O lado marrom R e L Eu vou juntar Aqui O lado R e L Eu vou juntar De cada um E o GND Aqui nós vamos mandar Para essa conexão R e CA Então De cada CI Os lados Eu vou juntar aqui Porque Para mim não interessa Ter apenas Quatro alto-falantes Se você tiver Você vai ter A mesma potência Vai ter Os 60 watts RMS Em quatro alto-falantes Mas se precisa De mais alto-falantes Então eu vou fazer Assim E tocar Apenas Dois alto-falantes De maior potência Vamos soldar No conector RCA O do meio Aqui É onde vai O positivo Do RCA Você pode soldar No P2 Também E aqui É o GND Então nós podemos Soldar o GND Aqui Eu vou aproximar E dar um zoom Legalzão aqui Obrigado Pronto então galera Só soldar o nosso transformador ali Esses fios aqui são fios rígidos também Na carcaça que eu vou utilizar lá Já tem o RCA Estou esperando chegar a minha carcaça Ficaram de trazer hoje ainda Que daí eu vou montar Eu vou utilizar na mesma ponta retificadora Não tem problema porque esses dois CIs Já eram utilizados na mesma ponta retificadora Então se você quiser tocar em quatro canais Beleza, mas eu vou tocar em dois canais apenas Vou pegar meu transformador lá então galera Então estou aqui com o projeto Só estou utilizando esse trafo aqui Que está nessa carcaça Mas o meu projeto está ali Eu vou estar disponibilizando outro projeto pessoal Para vocês outro layout Porque esse layout aqui Porque o layout que está no datasheet está errado Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem Eu acabei queimando esse CI integrado Por erro do layout No esquema ele estava certo Mas eu segui o layout E o layout estava errado E fui testar esse primeiro CI E acabei queimando ele Daí que eu verifiquei que o layout estava errado E ele acaba descarregando Do positivo direto No pino 5 No standby Ele acaba descarregando E acabou queimando O meu CI Perdi um CI Fiquei muito chateado Mas Esse CI nós vamos fazer o teste Agora aqui Esse daqui Que depois eu vi que ele queimou Ele aqueceu muito Verifiquei ali com o meu termômetro Já na hora E acabou queimando Mas não tem problema Agora vamos testar aqui A ponta retificadora Para ver quanto que está vindo De retificação aqui De energia retificada Já Na ponte Positivo A GND Está dando Dezenove Retificados Agora De GND Até menos Dezenove Retificado E o total Está dando Trinta e nove volts Retificado O ideal seria Trinta e cinco Em cada um Fechando Setenta volts Certificados Ele não está dando Uma potência Tão boa assim Mas É isso aí Então Vamos fazer o teste Aqui para vocês verem Então Perdi esse CI Mas Eu fiz uma correção Aqui E vou estar disponibilizando Nessa parte Aqui A correção nova Para vocês Nessa parte aqui Tranquilo Então é só isso aí Vou ligar o meu aqui Para vocês verem Acontece Né pessoal Porque eu confiei No layout Do datasheet Mas é por isso Sempre bom Você dar uma olhadinha Antes Vou dar um play Na música Aqui Meu alto Falante Está aqui Tchau Tchau I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gasp, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains I want you to feel free from the Então é isso aí Queria mostrar o projeto melhor Pra vocês Eu vou estar colocando ali numa carcaça Só vou ter que procurar mais um CI aí Nem liguei também o cooler de ventilação Fiquei muito chateado Por ter Por uma falha aí do layout Ter queimado também Um pouco de descuido aí por eu não prestar atenção No projeto No esquema eletrônico mesmo Então é isso aí se você gostou do vídeo Com esse projeto você consegue uma potência muito boa Tocar um Sub-I de 12 Emborrachado muito bem Então se você gostou do vídeo se inscreva no canal Ative a notificação pra estar recebendo vídeos novos Compartilha o vídeo para estar ajudando o canal a crescer E deixa aqui um fantástico like Até mais galerinha, tchau tchau E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto